Vinagre e um saco de lixo, é tudo o que você precisa pra limpar o seu ventilador sem desmontar ele. Olá moçada, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula com mais uma dica e a dica de hoje é sobre o que? É sobre o ventilador. Esse meu ventilador tá muito sujo, a gente tá usando muito, tá muito calor, muito apaçado bem de casa. Quem não tem ar-condicionado tem que usar o ventilador. E aí, você tem ar-condicionado ou ventilador? E por conta disso, o ventilador ele fica muito sujo, com muita facilidade. Eu tenho um cachorro em casa que solta bastante pelo, então outra coisa que ele tem é pelo também, além de sujeira. E você? Como você limpa seu ventilador e qual a frequência? É muito importante ficar limpando o ventilador por causa de várias outras questões do nosso corpo e bem-estar. Então a gente precisa manter esse danado aqui limpo, só que dá muito trabalho. Se você for desmontar isso daqui pra limpar, você fica o dia inteiro e não consegue terminar de limpar ele no mesmo dia. Só que desse jeito que você vai aprender hoje comigo, você não vai gastar nem 10 minutos pra limpar ele. Ele vai ficar limpo, muito bonitinho, perfumado, cheiroso, pra deixar o seu ambiente bem fresquinho. Porque também quando ele tá sujo, ele não refresca nada, né? Então bora lá preparar primeiro uma misturinha muito prática pra usar nesse ventilador aí que tá empoeirado. Um dos ingredientes que a gente vai precisar é um creme dental ou pasta de dente, de qualquer marca que tenha aí na sua casa, tá? A gente vai utilizar uma colherzinha de sobremesa de pasta de dente. Qualquer uma, tá gente? Não tem preferência de marca, só tem que ter a pasta de dente, que ela é muito boa. E o meu ventilador, como vocês estão vendo, ele é preto. Mas se o seu ventilador, independente da cor, você pode tá usando essa misturinha com a pasta de dente, tá? Agora que eu coloquei aqui uma colher de sobremesa, vamos pôr o quê? Detergente, tá? Pra tirar toda essa gordura, que o meu ventilador, ele fica na boa parte na cozinha, sala. Que é o ambiente que a gente mais fica. Então ele fica muito engordurado também. E o detergente é excelente pra isso. Quando eu desmontava o meu ventilador pra limpar, era um caos. Era muito trabalhoso. E ele não ficava assim também, tão limpo assim, né? E tem coisa que se a gente fica montando e desmontando, montando e desmontando, rapidinho para de funcionar, né? E ventilador tá caro. Eu queria muito ter um ar-condicionado. Quem tem ar-condicionado, é mais fácil de limpar e de cuidar dele? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E qual marca, né? Vocês têm, né? Que indicação boa tem que ter marca. Aqui, ó. A gente vai misturar bem a pasta de dente com o detergente, antes de acrescentar outra coisa, tá? Pronto, gente, ó. Você mistura tanto que vai fazer até espuminha aqui, ó. Do detergente com a pasta de dente. Acabei me sujando, ó. Sujei todinho minha roupa. Pera aí que eu vou tentar dar um jeito. Pronto, sai. Agora, o que que a gente vai colocar? Vinagre. Vinagre branco, tá? Qual que é vinagre branco aí? Esse aqui é o vinagre de álcool. E a gente vai pôr 50ml. Colocamos 50ml de detergente. E vamos pôr mais 50ml de vinagre também. Pode usar álcool se vocês tiverem, tá? Eu não tenho álcool. Vou pôr o vinagre mesmo. E aqui, ó. Pronto. E agora mistura mais um pouco, né? E tem que tá tudo bem misturadinho nessa misturinha. O meu ventilador, ele não é tão pequeno não, gente. Eu vou aproximar mais pra vocês verem o nível de porquice que tá o ventilador aqui. O tanto de sujeira que tem nele. Pronto. Já misturei. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pôr aqui no borrifador, que vai ser mais fácil da gente aplicar, tá? E vou misturar com água. 300ml de água. Vou primeiro colocar a misturinha aqui na água e já vou pôr tudo junto no borrifador. É muito mais fácil colocar no borrifador com esse negocinho aqui. Aí você mistura, ó. Mais um pouco a água. E pronto. Tá pronto já. E agora a gente vai pôr aqui dentro. Essa misturinha você pode usar pra limpar outras coisas na sua casa também, tá? Vocês querem que eu mostre pra que mais serve essa misturinha? É só deixar aqui nos comentários. Ó, gente. Como ele tá sujo, ó. Tá vendo? O tanto de sujeira que tem. A hélice dele também. Aqui atrás também, ó. Tá muito sujo também, ó. Tá em estado crítico, ó. Olha só como que tá. Muito, muito empoeirado. Ele tem umas manchinhas brancas aqui, que é a manchinha de tinta. Que a gente pintou a casa e ligou o ventilador enquanto pintava. E aí ele sujou todinho de tinta. Mas isso não tem problema. Os pés dele também tá sujos, né? E ó, como que tá. Agora, ó. O que a gente vai fazer é muito simples. Tomando muito cuidado com essa parte aqui, que é a parte do motor dele. Eu vou pôr até um paninho aqui, ó. Pra não correr o risco de molhar. Porque essa parte aqui não pode molhar. A gente vai pegar o nosso borrifador com a misturinha que a gente fez. E a gente vai espirrar em tudo, ó. E aí você espirra dos dois lados. Na lateral também, né? Porque a lateral também suja. Vou mostrar pra vocês a segunda parte. A segunda etapa, né? Dessa nossa limpeza. Mas tem que espirrar bastante, ó. Com vontade, tá? Não tenha medo. Olha lá os cabelos. Pelo do meu cachorro lá na hélice. Tá vendo? Olha lá. Camadas e camadas de pelo. O ventiladorzinho aqui, ele é muito, muito, muito bom. Só quando tá sujo, eu sinto que ele não consegue fazer o serviço dele direito. E aí junta gordura, pelo, ó. Como ele fica. Aí, ó. Você pega aqui um saco de lixo preto. E você vai pôr nele. Você veste nele todinho. E amarra aqui atrás, tá? Pronto, ó. Amarramos o saco aqui. E agora a gente vai ligar ele por 10 minutinhos só, tá? Eu não posso ficar gravando os 10 minutos aqui. Vou ligar ele aqui na potência máxima. Por 10 minutinhos. Então, gente. Já voltei aqui, ó. Com o ventilador. Ele ficou 10 minutinhos. Só que aí, como ele tava muito, muito sujo. Depois dos 10 minutinhos, eu tive que tirar o plástico. Aí eu vi que ainda tinha alguma sujeira. Alguns pelos pregados ali ainda. E espirrei mais o produto, ó. E já foi quase todo, ó. Foi onde eu gastei bastante produto. Se o seu ventilador estivesse também tão sujo quanto o meu, até mais. Talvez você tenha que aplicar aí umas duas. Ou até mesmo três vezes, se for necessário. Tinha vários tufos de cabelo pendurado aqui. Aí eu abri e tirei. E vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tirei com papel higiênico mesmo. Só passei o papel higiênico. Ó o tanto. Se você for sensível, não veja isso. Ó o tanto de pelo que tem. Ó, só de olhar assim já dá pra ver que ele já tá mais limpo, ó. Não tem mais aquela camada de poeira e nem de pelo que tava tudo aqui nesses espaçozinhos. E aqui, ó. Olha o tanto de água suja que tem aqui no saco. Tá vendo? E eu usei a misturinha toda, como eu mostrei pra vocês. E se vocês quiserem enxaguar, é só depois que ele já estiver totalmente limpo, você encher o borrifador só com água. Aí você coloca a sua água, espirra no ventilador tudo de novo e liga ele com o saco, tá? O saco é pra conter a sujeira e a água. Porque se você não colocar o saco aqui e ligar ele com esse produto, sujeira vai voar na sua casa inteira. Então tem que pôr o saco de lixo mesmo, tá? E aí, meu povo, gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante do resultado e que o ventilador de vocês fique mais limpo do que o meu, tá? Quero pedir pra vocês não esquecerem, por favor, ó, de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, nenhuma dica aqui do canal, tá? Compartilha comigo a sua opinião, o que você achou do vídeo. Sempre deixa um comentário aqui que me ajuda bastante, combinado? Quero desejar uma excelente semana pra vocês, um forte abraço. Se cuidem e fiquem com Deus. Tchau!